Neste terceiro dia de velório do Papa Emérito, Francisco realizou a catequese na Sala Paulo VI. No início de seu discurso, fez um pedido. Gostaria que nos uníssemos a tantos que aqui ao lado prestam homenagem a Bento XVI. Quero dirigir o meu pensamento a ele, que foi um grande mestre de catequese. Francisco disse que o pensamento de Bento XVI não foi autorreferencial, mas eclesial, pois sempre quis acompanhar o povo ao encontro de Jesus. Cristo foi a meta para a qual o Papa Emérito conduziu os fiéis, que ele nos ajude a redescobrir a esperança de viver. Com a audiência geral de hoje, o pontífice concluiu o ciclo dedicado ao discernimento. Completando o discurso, ressaltou que o acompanhamento espiritual é importante para o autoconhecimento e é a condição indispensável para o discernimento. A graça de Deus atua sempre em nossa natureza, disse o Santo Padre. Para ele, a verdadeira riqueza está na fragilidade. Explicou que os cristãos devem aprender a respeitar e aceitar o que é frágil, pois esta característica torna o homem capaz de ternura, misericórdia e amor. Faz todos serem mais humanos. O Papa afirmou que a docilidade ao Espírito Santo auxilia aquele que crê, ajuda a desmascarar graves equívocos consigo mesmo e na relação com o Senhor. De acordo com o pontífice, esta é uma experiência de salvação e perdão. Ao final orientou a todos, o discernimento é um dom de Deus que deve ser sempre pedido. Soprattutto o discernimento é um dom de Deus que deve ser sempre pedido. É um dom de Deus que deve ser sempre pedido.